O que é a comunidade portuguesa? Por bem virem aqui conversar sobre o vasto historial de quase 5 décadas e a poucas horas de passar por uma nova década, dizem adeus, a uma instituição, a um marco da comunidade portuguesa, o Restaurante Lusitano. Então é com imenso prazer que damos as boas-vindas aos nossos amigos, o simpático casal Soares, Horácio e Maria Lima. Meus amigos, sejam bem-vindos à Hora 15. Tudo bem, prazer em vê-lo. Segr. Maria Lira, muito obrigado. Estejam à vontade aqui no sofá, tal como vocês sempre me colocaram à vontade no seu estabelecimento. Com todo o prazer. O prazer era sempre meu estar lá. A parte mais difícil de estar no seu restaurante era escolher alguma coisa para comer. Vários tipos de bacalhau, uma emenda enorme e a minha mulher olhava para mim, já escolheste? Que ela é mais prática. Eu então demoro mais um bocadinho de tempo. Meus amigos, sinceramente, e eu estava a dizer isso antes de começarmos aqui a gravar, nasci e fui criada em Rhode Island, portanto não era muitas vezes que dávamos o salto cá para cima para comer nos restaurantes portugueses. Mas sempre soube do Lusitano, sempre soube da ligação que tinha com a comunidade e conforme também mudei-me cá para estes lados, passei a frequentar algumas vezes o restaurante Lusitano, a apresentar noites de fado com vocês. Enfim, e fico genuinamente triste com essa notícia. Alego por vocês que agora começa uma nova etapa das vossas vidas, mas assim termina uma parte da nossa comunidade. Como é que vocês sentem-se hoje, um dia após fechar a porta pela última vez? É gostoso. Realmente é uma fase que deixa saudades, não é? De tantas amizades que a gente criámos durante estes 50 anos. Mas chegou o tempo de dizer assim, a nova e a nova. O que é que motivou essa decisão? Porque eu sei, vocês, mesmo depois de já estarem cansados de tantos anos, vocês trabalharam todas as noites com o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, o que não é fácil de fazer. É verdade. Eu recordo na última vez que fui lá jantar, fui mais a nossa Fátima e o Eduardo e a minha mulher, e vi uma sala chiíssima, não havia lugares, e vocês estavam ali a servir à mesa, mas ao mesmo tempo a dar o carinho que vocês sempre habituaram aos clientes, uma coisa impressionante, e sempre com um sorriso nos lábios. E o Horácio até cantou, como era habitual já. Pois foi. O que é que motivou essa decisão? Bom, a nossa filha encostou-me-se contra a parede e disse, meu pai, minha mãe, acho que é tempo de vocês se pedirem de Lusita. E então, começámos a pensar, mas realmente, vamos deixar o Lusitano. E a minha filha disse, tem que ser. Vocês já estão com uma idade que chegou o tempo de dizer adeus ao Lusitano. E é com muita tristeza, realmente. Quem é que foi o mais difícil para convencer? A Maria Lina ou a Horácio? Os dois, igual. Mas, no entanto, é a altura certa. E tem que ser, porque nós também queremos tocar um padrinho de vida. E no lugar de estarmos a servir as pessoas, também queremos nos sentar e ser servidos. E estar do outro lado, não é? Do outro lado, não é? Claro, claro. É que antes, não é o não poder, mas é o não ter tempo. Porque vocês se dedicavam à sua vida, àquilo que acabou por ser. Não o seu negócio, mas como se fosse a vossa casa e vocês abriam a porta. Ora, venham cá jantar connos. Era mais ou menos isso. Vocês sabiam e sabem acolher. Apesar do restaurante já não existia. Como é que foi este fim de semana passado? Porque vocês têm clientela que vai todas as semanas. Como é que foi este fim de semana passado? Lágrimas? Houve lágrimas. Houve muitas lágrimas. É verdade. Temos um casal que nossos clientes há 30 e tal anos, 5 dias por semana. A não ser que eles tenham, ou venham de férias, ou costumam ir muito para o casino, de vez em quando vão ao casino ou ao Fox Sports. Eles avisam-nos. Olha, não vamos estar aqui agora por uns dias, porque vamos a férias. Eles gostam muito de ir viajar em cruzeiros. Eles vão voltar às bermudas e tudo. E eles avisam-nos certo. Mas temos casais que é que todos os sábados, e já têm as suas mesas marcadas, e nós já sabemos quais são as mesas deles. Muitos casais. Eu, por acaso, cruzei-me com uma pessoa, há coisa de duas semanas, que vive a uma hora e meia daqui, e que todos os fins de semana vai lá com a sua mãe. Ah, pois. Vem de longe, vai buscar a mãe, porque a mãe, então, não pode passar um fim de semana sem ir a dançar ao Zitano. E achei interessante, fui encontrar essa pessoa tão longe, e falou-me no vosso estabelecimento, e o hábito que tinha de ir todos os fins de semana. E a pergunta que ela fazia, onde é que eu vou agora? É o que tanta gente diz. É, Boston, tudo lá de Boston. O que é que vai ser o mais difícil de largar? A amizade das pessoas, é o que vai ser mais difícil, porque estamos muito habituados sempre com eles. É uma família. Aquilo já não é um restaurante, vão dizer, para nós é uma família. Temos família que não os vimos, e os nossos clientes já são mais do que eles. É verdade. Acredito, acredito plenamente. Estamos a falar num restaurante que recebeu tudo quanto era artista. A Amália jantou no vosso restaurante. Eu tive o privilégio, eu, a servir a Amália Rodrigues, em 81, quando ela veio para os Estados Unidos, uma digressão, e ela veio, então, jantar com os guitarristas, elas estavam visitando. E eu tive esse orgulho e o privilégio de ter servido a Amália Rodrigues. O jovem casal, quando abriu o restaurante, algum dia pensou que ia fazer 50 anos daquele negócio? Nunca pensei que chegassem aos 50 anos. E quando abriram, vocês tinham alguma experiência de restauração? Ou foi mesmo, vamos começar alguma coisa? Nada, nada. Porque nós começámos foi com, quando abrimos, era o Tectac, um pequeno bar que havia, ali no sul de Fort River. E um dia o meu pai telefonou para mim, olha, está um bar para vender, ali no sul de Fort River. Estás interessado em entrar em bar? Ah, não sei, não conheço nada disso, mas vamos lá ver isso. E então, lá fomos ver o Tectac, não é? E chegámos a um acordo e comprámos. É mais o meu pai, não é? Isto foi em 69. E depois o meu pai, em 74, quis deixar o bar e eu fiquei tão solto. E disse assim, bem, também não vou ficar em bar todo o resto da minha vida. E então, como naquela altura, não havia quase nenhum restaurante português na área, não é? Houve aqui a Cochina, que foi o Fábio, não é? E depois veio o SACS, também foi uns meses antes de nós, que eles começaram. E então, olha, vamos fazer um aumento e vamos mudar isto mais para restaurante do que bar só. E foi isto então em 76. Em novembro de 76, em novembro de 76, que se abriu as portas ao que se estavam coincidindo. E aquilo, naquela altura, foi, está claro, era novidade, não é? E foi o suíço de semana aqui. E é o que eu digo. Vocês são um marco. Porquê? Porque vocês deram início ao que acabou por ser uma febre. Fall River hoje deve ser dos restaurantes, agora, se calhar, não tantos como um dia já teve, mas dos restaurantes com mais, aliás, das cidades com mais restaurantes portugueses do país, não? E foi começado por vocês. Quantos cantinhos têm? Dois restaurantes que abriram quase simultaneamente, não é? É com poucos meses de diferença. E aí começou uma febre... E algum mês depois foi o Primavera. Aí está. Aí está. Também fazem agora 43 anos em Fevereiro, também. O Primavera. Muito bem. Muito bem. Agora, eu tenho que perguntar. Ao longo dos tempos, as coisas foram mudando, não é? Vocês, primeiro, estavam numa área privilegiada. As pessoas podem dizer, ah, mas era no meio de um bairro de casas. Mas não, olha para o lado, há uma fábrica. Portanto, acredito que aquela fábrica também levou muita gente a comer. Ao visitante. Olha. Sim, no princípio, quando a gente abriu, eu ia no Tectaca, à hora do almoço, que aquilo estava a funcionar muito bem, aquelas fábricas ali, e tudo caiu ali à hora do almoço. E depois, até o fim de semana, era o visitante com o entretenimento. É verdade. Isso foi sempre uma prioridade para vocês. Não só atender e servir bem, mas ter algo para as pessoas fazerem, quererem ouvir. A música sempre esteve lá, não é verdade? Foi o saudoso Arnaldo Ciano, que já nos deixou. Que inaugurou, não foi? Que inaugurou ele, mas a Lugélia Santos. E depois, logo a seguir, veio o Tony Carlos. Sim. Esteve ali também uns anos bons. E depois foi Fados Comunhos. Sim. E agora estamos com a Josefina e o... Os irmãos Lima. O Abel e o Tony. O Tony também já nos deixou. Com os Fados ali ao fim de semana. E a Josefina, que já faz parte da mobília. Há momentos, para a Maria Lina, por exemplo, o que é que foi um momento muito especial para assim naquilo que ele estava. Foram muitos, eu acredito. Foram muitos. Mas não houve um que você ainda hoje recorda com alguma saudade, nenhum momento específico. E estamos a ver aqui agora imagens, vai ser a Josefina a cantar, aqui o José Silva, o Briado Ferreira a tocar, também o Pedro Pimentão, a Josefina ali a cantar Fado. Mas podem-se recordar se querem partilhar um momento que foi muito especial? São tantos momentos especiais que é difícil para cada um, é especial. Tivemos o Ricardo Ribeiro, também foi uma grande noite de farto. E também de não esquecer o jogo lá de Couto Tanto Teno. Hoje é rosa, claro. Hoje é rosa, não podemos esquecer os rosa. 20 e tal anos que ele atuou lá no Lusitano. Com a Josefina. Gente, gente industrial. Então, vamos ouvir durante uns instantes aqui a Josefina a cantar, depois vamos fazer um intervalo. Voltaremos para conversar mais com Horácio e Maria Lina Soares, proprietários do restaurante Lusitano, que após quase cinco décadas, fechou as portas pela última vez, agora, abrir um novo capítulo nas vidas da família Soares. Eu vi minha mãe rezando, nunca mais esquecerei-me, eu vi minha mãe rezando. Eu não sei o que rezava, eu não sei o que pedia, sei o que pedia, sei o que pedia. Eu não sei apenas que chorava, aos pés da Virgem Maria. Eu não sei apenas que chorava, aos pés da Virgem Maria. Aquele rosto sorria, um sorriso mais grande. Aquele rosto vivia, claro, uma santa escutando. Aquele rosto vivia, claro, uma santa escutando. Aquele rosto vivia, claro, uma santa escutando. Tchau.